Muito bem, senhora prefeita, para a gente começar, a senhora está me ouvindo bem? Estou, estou ouvindo. Sobre o caso confirmado aqui na cidade de Santa Cruz, esse caso de coronavírus. Bem, Marcel, esse caso confirmado aqui do nosso município é aquele mesmo caso que a nossa secretária de saúde já tinha falado antes aqui no programa, que é uma paciente do nosso município, mas que ela está em Recife tem mais ou menos 50 dias, então com certeza esse vírus ela não contraiu aqui no município, então eu quero tranquilizar a população, de uma certa forma tranquilizar em relação ao contágio dessa paciente. Ela contraiu o vírus lá no hospital, é uma paciente de Santa Cruz, onde ela foi cirurgiada e lá no hospital mesmo ela se contaminou. Então, infelizmente, é uma tristeza para a gente, porque a verdade é uma filha de Santa Cruz e eu quero tranquilizar a população que os familiares dessa paciente também, eles não circularam, que tiveram contato com ela, não circularam no nosso município, porque os acompanhantes dela estão em Recife tem mais de 25 dias, então com certeza também essas pessoas, se acontecer delas testarem positivo esses acompanhantes, que a gente acredita que não, eles também não, o vírus não circulou aqui em Santa Cruz. Então, esses acompanhantes também já estão em uma pousada, também não estão na casa de apoio, desde o isolamento, desde que o hospital de Recife notificou a secretaria que essa paciente pudesse estar com a Covid-19, a gente tomou as providências de fazer o isolamento dos acompanhantes, onde a gente conversou com os acompanhantes e eles estão em uma pousada, não estão na casa de apoio, até porque a gente sabe que o nosso povo ia ter um pouco de receio, com toda razão de irem para a casa de apoio e aí, para ficar mais confortável, tanto para os nossos pacientes, como também para os acompanhantes, a gente alugou uma pousada e esses acompanhantes estão lá. A gente acredita que eles também não contraíram o vírus, porque eles tiveram pouco contato com a paciente, porque ela estava na UTI, ela saiu da cirurgia, foi para a UTI e aí a gente acredita que esses acompanhantes não tenham contraído o vírus, mas ainda que eles tenham contraído, o vírus não está circulando no município, no nosso município, por essas pessoas. O vírus pode até já existir no nosso município, por outras pessoas assintomáticas, mas por essa paciente, eu garanto que ele não está circulando, nem por ela e nem por os acompanhantes. Então, a Secretaria de Saúde aqui também, como lá em Recife, o número de contaminados é muito alto e estão tendo dificuldade com a questão dos testes, a gente já vai pedir para esses acompanhantes lá fazer o teste, o município vai bancar, vai pagar esses testes para que esses acompanhantes possam, a gente possa ter a certeza ou não se eles estão com vírus, mas eles estão isolados, estão em uma pousada e não corre nenhum risco deles terem contraído esse vírus aqui em Santa Cruz ou mesmo eles terem vindo a Santa Cruz nesse período. Tem mais de 25 dias, tem um dos acompanhantes que tem mais de 40 dias que está lá, ao mesmo tempo da paciente e o outro tem mais de 25 dias. Então, a gente tem a certeza que realmente, por essa paciente confirmada aqui em Santa Cruz, o vírus não está circulando. Mas assim, eu quero que as pessoas fiquem mais atentas, porque a gente está no pico, no pico da contaminação. Eu até achava antes que a gente ia ser um dos municípios que não ia contrair o vírus e eu ainda acho que essa paciente, como ela está lá, para a gente a gente ainda não tem nenhum caso. Só que, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde do Estado, ela é contabilizada aqui no nosso município. É a regra da Secretaria de Saúde. Tanto é que a gente teve essa confirmação ontem por volta de 7 horas da noite e ela já, em nosso nome, Santa Cruz já está incluído lá no boletim da Secretaria de Saúde do Estado. Então, quando você acessa lá os casos de Covid-19, Santa Cruz já resiste a um caso. Ainda que essa paciente contraia o vírus lá, mas ela é natural de Santa Cruz. Então, ela conta como Santa Cruz. Isso não é um desejo da gente. Isso é uma regra da Secretaria de Saúde, de Saúde do Estado. Então, assim, a gente fica triste, até mesmo por os familiares. É uma situação muito difícil, até mesmo para ter notícias dessa paciente. A Secretaria sempre está ligando, porque o paciente da Covid, ele fica solitário. Ele fica em isolamento e, infelizmente, ele não tem a visita nem de acompanhante, nem de familiares, de ninguém. Então, assim, é uma situação dolorosa para a família. E a Secretaria de Saúde ontem mesmo tentou entrar em contato com o hospital, mas quem assistiu o NETV hoje sabe que está sendo muito difícil ter notícias de paciente internado com a Covid-19 lá em Recife. Eu, sinceramente, eu já estava preocupada e eu estou mais preocupada ainda de dois dias para cá, porque eu estou vendo o circo se fechando e aí a gente, infelizmente, a gente tem casos que a gente não tem como impedir que as pessoas saiam, porque é uma necessidade, como é o caso do tratamento das pessoas de TFD, que a imunidade já baixa e a gente tem pessoas de TFD praticamente três vezes por semana para Hemodiális, para Petrolina, tem três vezes por semana para Araripina. E essas pessoas têm que fazer esse tratamento, porque se elas não fizerem, elas vão à óbita, então eles têm que fazer. E o risco de contágio lá fora é muito grande, ainda que a gente oriente direitinho, mas a gente sabe que a contaminação, o prefeito lá de Petrolina, ele já decretou infecção comunitária, ou seja, não se sabe mais aonde está o vírus, ele está em todas as partes. É preocupante também os nossos pacientes quando vão para Recife, mas infelizmente eles têm que ir, porque é uma chance de vida. E ontem mesmo a gente teve pacientes saindo daqui para Recife, eu fiquei extremamente preocupada, mas a gente tem que mandar esses pacientes, porque se eles ficarem também sem fazer o tratamento, o risco de morte também é grande. E aí a gente tem que pedir a Deus, pedir a esses pacientes que tomem o máximo de cuidado, que os familiares também tenham o máximo de cuidado para que eles não venham contrair esse vírus. Mas a nossa preocupação é muito grande, Marcel, porque a gente vê que o ciclo está se fechando e a gente, quem assistiu o Jornal Nacional ontem, viu, que o vírus está chegando nas cidades do interior, onde muita gente não acredita, que acha que o vírus é só lá, na cidade grande. Aqui no Araripe só tem Santa Cruz, tinha Santa Cruz e Santa Flamena, agora só Santa Flamena, não é verdade? E aí praticamente todas as cidades da cidade do Araripe já existem casos confirmados. Mas a gente ainda pode fazer a nossa parte, é aumentar o nosso isolamento. O vírus, a gente acredita que ainda não está circulando aqui. Se tiver, é alguma pessoa que ainda não tenha desenvolvido os sintomas. Mas as pessoas que a gente tem testado, a gente tem testado várias pessoas, principalmente na área da saúde e tem testado também pacientes. Até agora nenhum caso confirmado aqui no nosso município. A nossa população tem ajudado bastante na questão das máscaras. Nós tivemos um desconforto na questão das filas dos estabelecimentos bancários. Mas isso foi resolvido com a questão do agendamento, onde nós disponibilizamos dois funcionários para fazer o agendamento do auxílio emergencial. É importante, Marcel, as pessoas saberem que esse agendamento é para o auxílio emergencial. Mas para os idosos não existe agendamento. Idoso é prioridade. Então, prioridade já diz que não tem agendamento. Então, assim, depois desse agendamento, a gente sabe que deu uma melhorada boa. Nós tivemos um índice de isolamento muito baixo. Perdemos até para Uricuri. E é uma tristeza para a gente, né? Porque os cuidados que a gente tem tomado, as medidas que o município tem enfrentado, as brigas que a gente tem comprado, até mesmo a questão política, a gente sabe que tem o desgaste, porque tem aquele eleitor que fica revoltado com as medidas endurecidas que a gente tem tomado. E a gente não tem, em nenhum momento, a gente tem abrido mão de tomar essas medidas por conta da política. Eu acho que não é o momento de pensar em política, é o momento de salvar vidas. E é isso que a gente tem feito. A gente tem endurecido as regras de mais ou menos 15 dias para cá, porque também o vírus está se aproximando muito do nosso povo. Para que a gente não venha fechar a porta depois da casa arrombada. E é importante que nesses 15 dias, lá frente, a gente, a partir de hoje, a gente se isole mais, fique mais em casa. Só saiam para a rua em uma extrema necessidade. Porque a nossa preocupação hoje, a gente decretou, as pessoas de fora não entram no nosso município para receberem pagamento. Isso aí a gente já proibiu. Também se ele não tiver alguma coisa a resolver, se ele não tiver a justificativa, ele também não entra. E para isso existem as barreiras sanitárias. Estamos aí com a nossa equipe. Mas a gente sabe que para a coisa dar certo, 100%, a gente precisa que o nosso povo não vá para a Uricurina e para a Petrolina. Porque uma vez que a gente barra a entrada dessas pessoas no nosso município, Se os outros municípios também já tivessem barrado a nossa entrada lá, eu acho que seria a medida mais viável. Então, outra preocupação, muita gente que está vindo de Petrolina nos finais de semana, visitar familiares. Minha gente, é hora de vocês de Santa Cruz não aceitarem essas visitas. Vocês podem estar aceitando a própria morte. Essas pessoas podem não ter sintomas, mas elas podem estar com o vírus. Então, não é hora de fazer a visita. É hora da gente ter consciência que não existe remédio, não existe vacina. O único meio, ele só depende de mim, de vocês que estão me ouvindo nesse momento. É que a gente se isole, que a gente fique em casa com os nossos familiares, para que a gente não venha a contrair esse vírus. E uma cidade como Santa Cruz, que todo mundo é família, que todo mundo é amigo, se tiver um caso, o risco de ter uma epidemia é muito grande. Então, nós chegamos até aqui. Tem quase 50 dias de isolamento social. Eu acho que se a gente conseguir ficar aí mais 25 dias, a gente consegue aí sobreviver, a gente consegue ter sucesso nesse isolamento. Agora, isso não vai depender da gestão. A gestão tem feito o seu papel, mas nós precisamos da ajuda de cada um de vocês. Eu acho que não é hora de ir para a Uricuri, fazer compras, e nem o estabelecimento, até porque, ainda que você economize um valor, mas você vai estar botando a sua vida em risco. Então, eu sei que às vezes a gente tem que ir para a Uricuri para resolver alguma coisa nos bancos, porque, infelizmente, a gente sabe que aqui não existe banco, só existem os postos de atendimento. Mas o que a gente puder evitar de ir para lá, a gente tem que evitar. Evitar de ir para lá, de ir para a Petrolina, de receber pessoas de Petrolina, principalmente porque já foi decretado que lá existe uma contaminação que ninguém sabe mais aonde está, perdeu o controle. E a gente tem recebido notícias daí do interior, pessoas que ligam para a secretaria, dizendo fulano de tal, vem passar o final de semana aqui, vem de Betânia, do Piauí, vem de Petrolina, minha gente. Aí só depende de vocês não receberem essas visitas. Porque, infelizmente, a secretaria não tem como ter esse controle total. Nós temos as barreiras, temos três barreiras aqui em Santa Cruz, já interditamos em algumas localidades com aterro, com material, para que as pessoas não saiam. Mas aí a gente tem aquela região ali de vazinha, de queimada, que muita gente indo para Oricuri, e aí se torna difícil. Esse final de semana mesmo, a secretaria, esse final de semana não, a partir de amanhã, a secretaria de saúde, juntamente com o comitê gestor, já vai para aquela região, para a questão de realmente, de fechar os bares, de conscientizar a população, mais uma vez, que não é hora de estar com os bares abertos. A gente tem recebido muita denúncia daquela região de queimada, que no final de semana passado, mas é impossível você fechar uma barreira ali. Ali tem várias saídas para Oricuri, para Araripina, então é difícil. Quem é de fora, ele não entra porque ele não conhece as entradas. Mas quem é daqui de Santa Cruz sabe todas as entradas e saídas. Então, o único meio é a conscientização de cada um. É a gente se manter em casa, nesse momento tão delicado, para que a gente possa salvar as nossas vidas. O Baixio, principalmente, Marcia, é ali próximo de Vazinha, muita denúncia, lá faz divisa com Oricuri, e muitos bares abertos, e aí é uma tristeza para a gente, porque a gente tem tomado as providências, mas a população não tem ainda feito a sua parte. Está aqui na sede do município, a gente está até feliz, em parte, porque está bem mais organizada, as pessoas estão saindo de máscara, e tem que sair, tem que sair de máscara, isso já é uma lei do governo do Estado. As pessoas têm colaborado bastante aqui na sede. Agora, eu queria pedir, mais uma vez, aos comerciantes, para não receber os vendedores que vêm de fora sem máscara. Porque o que está acontecendo? Ele passa na barreira, ele mostra a nota fiscal, que tem mercadoria para entregar, e aí a gente tem que receber, porque o nosso posto também, o nosso município precisa ser abastecido com alimentos. Mas aí, quando ele chega no comércio, ele tira a máscara. A gente distribui a máscara lá nas barreiras, que também é outra ação que o município tem feito, tem distribuído máscara nas barreiras, nos estabelecimentos bancários, e ele, quando chega no comércio, ele tira. Aí, quem está correndo o risco? O dono do comércio, porque se ele contrair o vírus, ele vai passar para um grande número de pessoas que andam ali naquele comércio. Então, eu queria pedir a todos os comerciantes de Santa Cruz que vamos barrar esses vendedores que vêm de fora sem máscara. Chegou, ei, a máscara. Sem a máscara, você não entra. Porque não adianta a gente fazer lá na barreira se vocês não estão fazendo no estabelecimento de vocês. Então, é uma ajuda que eu peço a cada um dos comerciantes. Essa medida tem que ser aprovada por vocês. Elas têm que ser executadas por vocês. Porque se vocês não executarem, se vocês não barrarem essas pessoas, esses vendedores, o risco deles trazerem o vírus é enorme. Infelizmente, a gente não pode proibir. Como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai fazer a feira? Mas aí, quem está no comércio pode barrar essas pessoas. E é a questão de, olha, se você barrar a primeira vez, ele vai entender e ele vai andar de máscara. Então, se o nosso povo está fazendo o papel, então esses vendedores também são obrigados a fazer. Bom, agora, mais um minuto, estou conversando com a senhora prefeita, via Skype. Senhora prefeita, com relação aos recursos oriundos do governo federal e do governo do estado, o povo está dizendo aí que os municípios estão recebendo muito dinheiro. O que é que a senhora tem a dizer? É, Marcel, até porque os recursos hoje, existe o portal da transparência. Hoje, eu quero assim, só tranquilizar a população, vocês já conhecem a nossa gestão, é uma gestão transparente, vai continuar transparente, independente de receber recursos ou não, mas existe muita divulgação. Até hoje, a gente recebeu 83 mil do governo federal, nós recebemos 30 mil do governo do estado e aí tem uma promessa aí de receber 1 milhão, 400 e pouco mil do governo que ainda tem, esse projeto está para ser votado. Agora, ainda que o município receba, não é porque ele vai receber um recurso desse que ele vai sair gastando aí sem ter necessidade. Eu quero tranquilizar vocês, quero dizer a vocês que o município de Santa Cruz, ele tem recurso em caixa, independente de vir esse 1 milhão ou não. Dificilmente um prefeito tem coragem de abrir a boca para dizer que o município tem recurso, mas nós temos. Nós temos recursos que a gente já vem de dezembro, em dezembro a gente recebeu emenda do deputado Sebastião Oliveira, agora em abril a gente faltou 6 mil reais para 700 mil de emenda do deputado também, Sebastião Oliveira. Então, a gente tem recurso em caixa, nós temos mais de 1 milhão e meio aí só na saúde. Mas não é porque a gente tem 1 milhão e meio que a gente vai sair gastando sem necessidade, porque ninguém sabe o dia de amanhã. O governo está liberando o auxílio hoje, mas é 3 meses. E aí depois, hoje tudo bem, hoje não tem fome no nosso município, graças a Deus não tem o coronavírus. E aí o governo está dando essa assistência. E depois, e daqui a 4 meses, como é que esse país vai ficar? Depois de um desastre desse, de tantos dias de confinamento, de isolamento, de vários comércios aí fechados, que a gente sabe que o que está aberto é aquele comércio de essencial. Então, o país vive de arrecadação, de imposto, e a gente sabe que ele está arrecadando bem menos. Eles estão repondo as perdas, estão em partes. Então, ainda que eles mandem esses recursos, vocês podem ter certeza que o nosso povo precisar, para a saúde, para se manter, a gente vai bancar, a gente vai fazer o nosso papel. Agora a gente não vai sair gastando aí à toa, sabendo que amanhã a gente pode precisar e a gente não vai ter. Na verdade, eu vejo aí pessoas que ainda não se dão conta para que é o auxílio. Hoje, pessoas que recebem 1.200. E aí, a gente fica imaginando, e depois, daqui a 4 meses? Porque a gente sabe que o governo dá e o governo tira. A gente sabe que depois o governo vai procurar alguma forma de repor o caixa do governo. Então, assim, é hora da gente colocar a cabeça no lugar. A minha já vem do lugar há muito tempo. A gente tem recursos, só que os nossos recursos, até a folha de papel lá na prefeitura, ela é usada frente e veste. Então, a gente é extremamente responsável nessa questão de recursos. nós temos mais de quase 2 milhões aí na conta da saúde, mas não é porque a gente tenha 2 milhões, porque a gente vai, tudo da gente é muito organizado. A gente distribui máscara, a gente tem um estoque bom de EPI. se tiver um caso aqui no município, a gente tem estoque. A gente não tem, não adianta dizer, porque você não sabe quanto tempo, né, a gente vai ficar recebendo recursos. E, a verdade é que esse 1 milhão e tanto, ele nem entrou ainda. E quando ele entrar, ele ainda vai entrar em 4 parcelas. Ele é para as perdas de ICMS, que o Pernambuco não está arrecadando, o país não está arrecadando, e ele vai ser dividido. 1 milhão e 400, ele é dividido em 4 etapas. Mas, o nosso, o momento agora, é da gente fazer as contas direitinho, porque a gente sabe que daqui a uns 4 meses, esse país aqui, eu acredito que ele vai ter uma grande dificuldade. Esse dinheiro, o dinheiro hoje está circulando. Mas eu não sei como é que ele vai ficar daqui a 3 meses, a 4 meses, quando acabar esse auxílio, quando acabar o coronavírus, que confiando em Deus, ele vai acabar. Eu estava até mais animada, 3 dias atrás, achando que em 10 a 15 dias, a gente ia se livrar do vírus, né. Mas aí a gente sabe que parece que o pico começou agora. Agora é que é hora de se isolar. Agora é que é hora de aumentar esse isolamento. Então, Marcelo, em relação aos recursos, eu quero tranquilizar, o povo de Santa Cruz já conhece a nossa gestão, até porque existe o portal, também está sendo divulgado aí na televisão direta os recursos que o município está recebendo. Então, até agora a gente recebeu 83 mil, mas aí a gente comprou um respirador, que foi 87 mil. E nós já estamos em... não compramos dois, porque a gente não conseguiu. Mas a gente já está em contato para comprar outro respirador. embora esse seja mais barato, porque ele não é tão sofisticado como o outro, um de 60 mil. Mas a gente está procurando aí comprar um igual que a gente comprou. E aí a gente está também com a reforma aí. A reforma não, ali foi a construção de 10 leitos, tudo equipado, só está faltando a questão da canalização do oxigênio. A gente depende dessa empresa de Recife, com essa confusão lá, todos os hospitais precisando, por isso que o da gente ainda não está concluído, só falta isso. Mas o restante dos equipamentos, tudo... Compramos 32 mil de camas, de colchão, de móveis, enfim. O recurso que a gente recebeu, agora também abriu também, do deputado federal Sebastião Oliveira, 700 mil, faltou 6 mil para 700 mil. Mas isso não quer dizer que o que a gente recebeu, aí não tem nenhum caso de coronel, a gente vai sair gastando, não. A gente tem que continuar organizado. Nós temos quase 2 milhões de recursos aí, só na saúde. E a gente tem que se organizar para uma possível epidemia. E se não tiver essa epidemia, para que a gente também possa equipar mais o nosso hospital, a gente está fazendo uma compra agora, para que o paciente, se ele precisar ser entubado, ele seja estabilizado aqui. A gente está comprando uns equipamentos hospitalares, bombas de infusão, monitor e outros equipamentos, para que ele saia estabilizado daqui. E que quando passa esse coronavírus, a gente possa usar esse recurso da saúde na melhoria da prevenção de doenças, como a gente vinha aí, com neurologista, com ortopedista, com pediatra, enfim, com praticamente todas as especialidades. A gente até tentou continuar com as tomografias e com as ressonâncias, mas essa semana a gente parou. Porque é um risco grande. Ele vai para a petrolina, fazer uma ressonância, ele pode trazer o vírus. Então, até sábado, a gente ainda mandou o paciente para fazer ressonância, aquelas 50 ressonâncias que a gente comprou. A gente já fez aí, acho que umas 20, né, Rivaldo, por aí. Mas a gente parou, vai ter que parar. Porque essa pessoa que vai, ele pode estar trazendo o vírus. Então, quem vai lá para fora é o pessoal de hemodiálise e de CA. E as consultas, infelizmente, a gente tem que parar. Porque a gente sabe do risco que está sendo lá fora. Então, para que quando passe todo esse momento, a gente possa ter recursos para continuar as especialidades. A gente está agora recebendo um aparelho de Raul X, compramos por 215 mil. Inclusive, a gente não pagou ainda, porque a gente está esperando o aparelho chegar. E aí, mas esse aparelho vai depender de uma subestação, que ela custa mais ou menos 70 mil, que temos que instalar lá no hospital. E esse aparelho de Raul X é um aparelho de Raul X digital de última geração. Vai ser muito importante para o nosso município. Isso era um desejo já da gente. Vocês lembram que no mês de dezembro, eu até disse que a gente estava pensando. E realmente, a gente já fez o pedido e está aguardando chegar. E ele é o mesmo modelo que foi comprado em outros municípios aí. E ele é digital, uma imagem muito boa, que vai servir para o nosso povo fazer Raul X de coluna. E, enfim, vários e vários Raul X que a gente tem que mandar lá para fora. Então, minha gente, essa questão de recursos, vocês podem ficar tranquilos, que o que receber, se o povo precisar, a gente vai comprar. Já equipamos todo o nosso povo com EPIs. Hoje, a gente está comprando mais umas máscaras, que é só realmente para a parte médica, médico e enfermeiro, que é outro tipo de máscara. Mas eu queria também aproveitar e falar em máscara, pedir a cada comerciante para ter o álcool gel no balcão. E aí, ele também, ele mesmo usar a máscara. Se ele usar a máscara, ele vai estar dando um bom exemplo para os clientes dele. É um pedido que a gente faz pela saúde de vocês, para que vocês possam estar ajudando a nossa saúde. Bom, minha gente, 87,9, agora 1h11, estou conversando com a senhora prefeita Eliane via Skype. Prefeita, sobre o funcionamento das unidades e a questão de médicos nas unidades básicas de saúde. Naciel, todas as nossas unidades, elas estão equipadas um médico, a gente tinha dois médicos, todos eles tinham pedido demissão. Só que a gente já contratou ontem, essa semana a gente já contratou, acho que segunda-feira já começa, né, Rivaldo? E aí, todas as equipes, as seis equipes vão estar com o médico nos PSF. A gente tinha também suspendido o contrato de três dentistas e três técnicas, porque o dentista não estava podendo fazer o atendimento por uma medida de segurança, mas aí a gente já sentou com os dentistas e aí a gente tem como fazer esse atendimento, agendado, com o máximo de cuidado, com todos os EPIs e a gente já tem esses EPIs e a gente vai começar a fazer o agendamento das próteses em vez de ser um dia, a gente vai dividir em dois dias e também os dentistas dos PSF de Vila São Francisco, de Poço Danta e também de Piranha vão voltar a funcionar já a partir do dia 15, né, Rivaldo? Eles já estão em quarentena lá na cidade deles para também não trazer o vírus para a gente e aí dia 15 a gente já está retornando e eles, não adiantava a gente ficar com esses funcionários sem estar trabalhando, a gente pagando o salário deles, o salário alto, que a gente sabe que um dentista hoje, quando você paga o imposto, ele vai para quase 5.500, não é porque a gente tem o dinheiro que a gente vai usar sem necessidade, um trabalho sem estar sendo feito, então a gente tem que ter essa responsabilidade, pagar realmente para o serviço executado, mas aí a gente já entrou, já sentou e já viu que dá para fazer esse atendimento, com agendamento, com cuidado, a gente vai voltar e ir dentista e todas as equipes com médico, até mesmo para que você aquelas aqueles pequenos procedimentos, aquelas consultas, você vá para o PSS mais próximo, para que você não venha para o hospital, a gente sabe, graças a Deus, o nosso hospital não tem nenhum caso e a gente sempre está testando os médicos que vêm de fora e os enfermeiros, porque é a porta de entrada, mas a gente sabe que o índice de contaminação em Recife está se dando justamente no hospital, então o cuidado tem que ser dobrado. Muito bem, uma e 14, prefeito, eu agradeço desde já pela sua entrevista aqui à rádio, pelas informações para os munícipes de Santa Cruz e fica o microfone aí para a inteira disposição para algo que queira acrescentar para os nossos ouvintes. pessoal, eu só queria pedir mais uma vez a toda a população, ao nosso povo que está nos ouvindo nesse momento, todas as medidas que nós tomamos até hoje foi para proteger vocês, agora a gente precisa que vocês nos ajudem, porque muitas vezes a gente está sendo criticado, politicamente eu sei que as medidas são antipopulares para quem não entende, já compramos brigas, principalmente nas barreiras, de não deixar, por exemplo, tinha um uma pessoa de João Azeito da Bahia essa semana que queria entrar para vender cesta básica aqui no município e aí o nosso povo lá das barreiras teve que barrar e não deixou ou seja se aqui tem alimentos ainda que seja mais caro pedir a compreensão do comércio também aí para não exagerar nos preços todo mundo família todo mundo em casa não é hora da gente pensar em ganhar dinheiro não, é hora da gente pensar em salvar vidas e aí a gente barrou teve um problema sério mas a gente não deixou até porque vinha de Juazeiro da Bahia a gente sabe que lá o problema está sério barramos também proibimos também as pessoas que vendem frutas e verduras que vinham de Oricuri no sábado e hoje a nossa feira é feita só por pessoas de Santa Cruz e sábado vai continuar da mesma forma só com pessoas de Santa Cruz eu sei que tem pessoas que não está aceitando essa medida mas vamos botar a cabeça no travesseiro e pensar direitinho ainda que você não goste de mim politicamente mas essa medida não é uma medida política não é uma medida para ganhar voto é uma medida para salvar vidas para proteger todo o nosso povo então eu sei que a gente tem passado dias difíceis e vocês nem imaginam como um gestor para mim tem sido o pior momento é o terceiro mandato e eu nunca vi um momento pior do que esse eu nunca nem imaginei passar por o que a gente está passando agora o tempo todo você acorda com o telefone tomando uma medida atrás da outra e resolvendo uma coisa uma preocupação enorme enorme mesmo vocês nem imaginam então assim para que a gente possa funcionar essas barreiras as barreiras estão 24 horas a gente chamou muita gente para trabalhar barreiras com 24 horas a gente tem mais ou menos aí em torno de 50 pessoas envolvidas acho que mais quase 60 por aí pessoas envolvidas muita gente que a gente chamou aí para trabalhar mas e que é claro isso também é uma despesa mas para nós isso não é uma despesa né isso é um investimento na prevenção da saúde de todos mas para a gente fazer a coisa bem direitinho e a gente sair disso desse momento tão difícil sem nenhum caso aqui que hoje o caso não foi não existe ainda o vírus circulando no município por essa paciente pode até existir pessoas assintomáticas mas que não desenvolveram ainda os sintomas mas por essa paciente eu quero garantir a vocês que o vírus não está circulando mas para a gente continuar e para a gente sair desse momento tão difícil né vamos fazer a nossa parte vamos evitar ir para a Petrolina para a Uricuri para qualquer município vamos evitar receber essas visitas de família ah mas é porque fulano não está como é que você vai saber se fulano não está se você não sabe onde é que está o vírus então vamos evitar trazer familiares receber visita vamos evitar ir lá para fora somente em uma extrema necessidade até porque assim a gente é tão criticado eu até vi uma crítica de uma pessoa lá de outro município que eu estava proibindo as pessoas entrar no meu município e eu não proibiu daqui sair para fora então assim a gente sempre leva a pior mesmo para defender vocês a gente sempre está levando essas na cara né de uma certa forma essa pessoa tem até razão porque agora não tem razão por a forma como falou falou por a questão política nós não estamos fazendo política nós estamos fazendo a prevenção contra o novo coronavírus mas foi até bom falar porque a gente para para pensar e a gente fica imaginando vamos conscientizar o nosso povo se eu estou proibindo a entrada vamos fazer a nossa parte na questão da saída como é que eu vou proibir vocês de sair se vocês sabem todas as saídas do município é impossível fazer isso e eu não quero fazer isso com o nosso povo eu quero que vocês tenham a liberdade agora eu também quero que vocês também se previnam que vocês tenham essa consciência que o melhor remédio hoje é o isolamento social então aquelas críticas políticas a que servir a gente vai tentar melhorar a secretaria de saúde recebeu a crítica de até de um adversário dizendo que a gente precisava atualizar os dados e divulgar e realmente a gente estava errado tinha que divulgar se tinha caso suspeito mas era muita coisa e a secretaria terminou se passando nessa questão mas aí deu a ideia de ir pra rádio duas vezes por semana fazer a coletiva e aí pronto a gente foi uma crítica da oposição mas foi uma crítica construtiva e a gente aceita estamos fazendo nós estávamos errados toda semana vai ter a coletiva duas vezes por semana se não sou eu vai ser rival da maioria das vezes vai ser ela e a gente aceita aquelas críticas políticas que ela seja construtiva pra que não é hora da gente fazer política não minha gente é hora da gente tentar salvar a vida da gente e salvar a vida do nosso povo é um momento é de incerteza você não sabe o que vai acontecer amanhã a gente todo dia vai dormir fica imaginando como é que vai ser vocês nem imaginam como é difícil pra um gestor como é difícil pra secretaria de saúde aproveitar agradecer a todos da secretaria de saúde a Rivalda como secretária a Gustavo como adjunto e enfim a todos que fazem parte da secretaria de saúde do hospital porque está todo mundo apreensivo sabendo que nós somos a linha de frente mas que tem ajudado bastante a gente não tem medido o esforço pra fazer a prevenção pra proteger o nosso povo e a gente tem tido muita coragem viu muita coragem mesmo de enfrentar situações de comprar briga de enfrentar situações até mesmo de correr o risco de contrair o vírus então assim vocês podem ter certeza que vocês estão passando por momentos difíceis por isolamento agora nós a gestão é bem mais complicada quero agradecer a todos os meus secretários porque hoje eles estão naquele sistema bombril eles estão servindo pra tudo quem era do esporte está nas barreiras de agricultura ou seja de educação os nossos secretários tem feito muito eu fico imaginando como era que estava Santa Cruz se não tivesse uma equipe tão responsável e tão assim é consciente do tamanho da dimensão do que é o coronavírus do problema então a minha equipe eu só tenho a agradecer a gente sempre tem se reunido claro que a gente mantém essa distância tem que manter essa distância de dois metros mas o meu secretário tem enfrentado muitas situações difíceis muitas mesmo e a gente só tem eu só tenho a agradecer porque eu sozinho também eu não ia conseguir agradecer também o pessoal das barreiras que também estão correndo risco aí à noite e quero aqui pedir mais uma vez a população de Santa Cruz a você que está me ouvindo nesse momento fique em casa por você fique em casa pelo seu pai pela sua mãe pelo seu amigo fique em casa por nós e fiquem com Deus muito bem está aí a gente conversou com a senhora prefeita Eliana Soares muito preocupada com a situação ela que falou aqui para os nossos ouvintes via Skype por medida medido medido com a senhora